Olá pessoal, então nessa aula nós vamos falar sobre diferentes paradigmas de programação. Primeiramente o que é um paradigma e o que que isso, por que que é importante estudar esse tipo de coisa e por que que é, existem tantas maneiras diferentes de se programar. Legal? Essa aula vai ser dividida em duas partes, no primeiro vídeo a gente vai falar sobre os paradigmas em geral e na segunda parte a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe sobre o paradigma funcional que é o que a gente vai se concentrar no resto da disciplina. Então, sobre paradigmas de programação. Primeira coisa, o que que é um paradigma de programação? Então, de uma maneira simples, a gente pode tentar definir o paradigma de programação como sendo um estilo de programação, a maneira que você pensa para fazer um programa, como você estrutura as suas ideias na sua cabeça e como você transmite isso através de código para o computador. Então, aqui tem uma definição, estilo de programação, a forma que você descreve a solução à computação de um problema. Eu gosto de falar que é a maneira pela qual você organiza as suas ideias, ou você organiza as suas ideias e pense de uma maneira para você sair de um problema e chegar até a solução dele. Boa parte dos cursos de computação e engenharia acabam se concentrando muito no paradigma de programação imperativo e estruturado. Na própria UFABC, é só você ver as disciplinas de processamento de informação e aprovação estruturada, que são as primeiras que o aluno tem contato quando ele está seguindo o curso de bacharelado de ciência da computação. E como é que funcionam esses dois paradigmas? A gente vai ver um pouquinho mais em detalhe, mas a ideia é que você tenha como se fosse uma receita de bolo. Você tem os passos que você tem que seguir e você vai seguindo aqueles passos um a um até você chegar no final. Então, uma receita de bolo, você tem lá, pegue o teu ingrediente, misture desse tal jeito, bata, espere crescer, coloque no forno, espere tanto tempo, verifique se já está bom, enfim. E aí, no final, o seu resultado é um bolo. Mas, às vezes, para você descrever o conceito de algoritmo, esse passo a passo não é a melhor maneira de se descrever, às vezes. E por que os cursos se concentram nessa maneira de programar, se nem sempre é a melhor alternativa? O fato é que as máquinas que nós utilizamos, os computadores que nós utilizamos, eles são imperativos. Você tem que falar para o computador, quando você escreve um programa, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Uma sequência de instruções. Então, automaticamente, as linguagens de programação que se adequam mais, que se aproximam mais a esse modo de funcionamento, elas tendem a ter uma tradução mais direta para o hardware do que linguagens que não seguem exatamente esse modelo. Isso era um problema há algum tempo atrás, quando a tecnologia de compiladores não tinha evoluído tanto, né? Hoje em dia, como os compiladores evoluíram muito, essa distância entre as linguagens que você tem uma tradução mais direta por uma maneira como a computadora funciona e as linguagens que têm outras filosofias, né? Outros paradigmas para você descrever a solução do seu problema, essa distância diminuiu bastante. Não à toa, linguagens funcionais, recentemente, estão tendo o seu momento ao sol, o seu lugar ao sol. Elas têm tido cada vez mais atenção, por outros motivos, inclusive, né? Principalmente os relacionados à concorrência e à manutenção de estados compartilhados. E a gente vai falar mais adiante sobre isso no nosso curso. Bom, que paradigmas de programação a gente vai descrever aqui, né? Então, a gente tem um paradigma imperativo, que é basicamente, como a gente descreveu, uma sequência de comandos que altera um estado, até, então, você vai alterando esse estado através de várias operações até que você chega no estado final. Você tem o estruturado, que você tem programas que têm uma estrutura complexa de controle, com uso de procedimentos e funções. Então, eu diria que é uma nova abordagem para o imperativo. Então, a gente melhorou, a gente viu como organizar melhor o código, a gente saiu do imperativo e foi misturado. E aí, numa outra evolução dessa maneira de programar, a gente tem os paradigmas orientados ao objeto. E é uma outra maneira de você estruturar o seu código. Você organiza o seu código utilizando objetos, classes, você tem encapsulamento de estados, encapsulamento de comportamentos. E com isso você compõe uma lógica do seu programa. Então, ainda assim, esses três, o que eles têm em comum? Eles têm em comum que o seu programa é uma, no final das contas, é uma sequência de operações. Você descreve diretamente para o computador o que ele deve fazer. E o que e o como ele deve fazer. Em oposição a isso, nós temos outros paradigmas de programação. Eles descrevem mais o que nós queremos e não tanto como nós queremos. Então, no paradigma declarativo, você especifica exatamente o que você quer. Mas você não especifica os detalhes de como fazer. Você não fala o passo a passo do que o computador precisa fazer para chegar naquela solução. O paradigma funcional, ele não é completamente declarativo, mas nele a ideia é que você declare funções matemáticas e através da composição e do uso dessas funções matemáticas, você descreva o que você quer que o seu programa faça. Não necessariamente você fala como você quer que o seu programa se comporte. Fala mais o que você quer. E aí você tem no outro espectro o paradigma lógico, onde você especifica, na verdade, uma série de fatos, uma série de regras e o comportamento esperado daquilo é inferido automaticamente pelo interpretador daquela linguagem. Prologue é uma linguagem assim. Você determina os fatos e as regras e o compilador ou o seu ambiente de execução, ele se vira para fazer aquilo rodar e te dar uma resposta que é o que você espera. Quando a gente fala dessa maneira, parece que as coisas são todas mesmo realmente preto no branco, né? Que existe uma diferença realmente clara entre as linguagens. Mas o fato é que não é bem assim. As linguagens de programação, elas na realidade, principalmente essas mais modernas, por exemplo, Python, ou quando você pega, por exemplo, Java, que tem incluído uma série de... Era originalmente orientada ao objeto, mas agora ela inclui uma série de características que são de linguagens funcionais, por exemplo, funções lâmbida ou funções anônimas, que a gente vai falar mais para frente o que são, que hoje estão em Java. Então, a verdade é que as linguagens de programação, na sua vasta maioria, elas são multiparadigmas. Ou seja, elas têm características de vários paradigmas. Então, é muito difícil hoje você pegar uma linguagem e você bater o martelo e falar é uma linguagem funcional, é uma linguagem imperativa, é uma linguagem orientada ao objeto. O que acaba acontecendo é que nós tomamos o conjunto de características de uma linguagem e a gente pega aquele conjunto de características e se destaca que... E você bate o olho e você fala, não, esse aqui é o conjunto de características que descreve melhor a linguagem e acabamos atribuindo àquela linguagem um paradigma ou outro, né? Então, por exemplo, o Python é visto de maneira quase que consistente por todos, que é uma linguagem orientada ao objeto, mas ela tem muitas características de linguagens funcionais. Então, a verdade é que hoje em dia essas linhas, elas estão meio nebulosas, elas não são tão claras. Bom, vamos falar um pouquinho mais de detalhes, paradigmas individualmente. O paradigma imperativo. Então, nele a gente descreve passo a passo o que precisa ser feito. O paradigma imperativo aparece frequentemente aquele infame pull-to, né? Que você fala pull-to para tal linha, né? Que é basicamente como funciona o hardware, né? Você pode dar um jump no hardware de instrução para outra, numa região do seu código para outra. E esse paradigma foi o que, baseado nele, ele evoluiu para o paradigma procedural e estruturado. Onde a gente tem ifs, onde a gente tem while, onde a gente tem for, né? Então, vamos imaginar um exemplo. Vamos imaginar que nós temos uma lista de alunos e nós queremos listar, selecionar a partir dessa lista original de alunos, todos os alunos que foram aprovados. Os alunos vão ser aprovados se eles tiverem uma nota superior a 5. Então, aqui uma primeira implementação usando o paradigma imperativo. Então, se você olhar aqui, a gente tem aqui uma lista inicial de aprovados, que está vazia, e um contador aqui que inicia em zero. E a partir daí a gente faz o que a gente precisa, o que a gente quer fazer. Ou seja, a gente quer listar os alunos aprovados. Então, para cada um dos alunos que está na lista alunos, Então, para cada posição i, começando de zero até n, eu vou verificar. A nota é menor do que 5, ou seja, ele foi reprovado. Se ele for reprovado, eu falo, vai para o próximo. Fiquei para o próximo, esse cara pula daqui para cá, né? E aí ele soma 1 na variável, e aí vai para o início. O que é o início? É o início do nosso loop de novo. Então, ele passa a olhar o próximo aluno. Bom, e se ele for um aluno que foi aprovado? Nesse caso, ele pega o nome do aluno aqui, transforma em tudo em maiúscula, e adiciona uma lista de aprovados. Segue para a próxima linha, e mais um, vai para o início, e fica rodando. Ele vai rodar aqui, até que todos os alunos tenham sido percorridos, todos os is. E no final, ele devolve a lista dos alunos aprovados, ordenados aqui por algum critério, por exemplo, o nome, pela nota, depende de como essa função sorte tiver sido implementada. Qual que é a vantagem do paradigma imperativo? Bom, primeiro, o fluxo de controle é explícito e completo. Nada está escondido. Você sabe, em cada momento, o que está acontecendo. Você sabe que esse cara vai vir para cá, e esse cara vai vir para cá. Fica tudo muito claro. A linguagem é um pouco mais de alto nível do que a linguagem de máquina, mas ainda assim é muito próximo. Então, ele é muito eficiente. Para que você seguisse o passo a passo, você chega no resultado final. Só que, para você entender o que esse código aqui está fazendo, você é obrigado a lê-lo por completo e interpretar o que aquela série de passos que está sendo descrito faz. Então, se essa série de passos for muito longa, pode ser que não fique tão claro para quem está lendo o código para o ser humano qual é o resultado final. E uma das coisas que a gente mais faz quando a gente está programando é ler o código dos outros. Então, isso é uma coisa que não é tão legal. Não fica tão claro qual é a intenção do código. Bom, obviamente, quem está programando pode colocar comentários no código, mas o código em si não traz essa informação. E, finalmente, variáveis globais. As funções das variáveis globais ficam de maneira explícita, solta ali para tudo quanto é lado. Isso não é uma coisa muito boa. Isso é o que o paradigma estruturado tentou resolver. Então, a gente acaba estruturando o código imperativo em blocos lógicos e a gente dá um nome para aquele bloco lógico. E aquele bloco lógico, ele tem uma função pré-definida, ele tem um comportamento pré-definido. E, em geral, acaba se eliminando o uso de go-to. Se bem que existem contra-exemplos, né? Java e C, apesar de ser linguagem de alto nível, eles ainda têm go-to na própria linguagem. Então, isso é algo que é uma característica, mas não é algo que é explicitamente necessário. Então, como que aquele mesmo código fica num paradigma estruturado? Olha só, a ideia desse código é exatamente a mesma. Só que tem algumas coisas que, só de bater o olho, ficam muito mais claras. Por exemplo, esse for. Um for já indica que eu quero repetir alguma coisa, que é o corpo do for, que é o que está contido aqui dentro, mas eu quero repetir alguma coisa até que essa condição se torne falsa. A cada passo, a cada repetição, eu vou fazer o que está escrito aqui, passo, e para inicializar, eu começo com zero. Então, só de olhar essa linha, já fica claro que eu quero varrer o i, indo de zero, de um em um, até que ele chegue no comprimento da lista alunos. Então, é muito mais expressivo. Uma linha de código já diz um pouco mais sobre a intenção do código. Quando você compara com esse código que a gente tinha antes, na hora que você vê esse cara aqui, i igual a i mais 1, a gente não sabe do que se trata. Na hora que a gente vê esse i igual a zero aqui solto, a gente também não sabe do que se trata, a gente tem que ler o código inteiro para interpretar. Na hora que a gente tem um pouco mais de expressividade no nosso código. E aqui dentro é algo muito parecido. Se o aluno em i, pego o alunozinho, se o aluno na nota do aluno em i for maior ou igual a 5, ele participa da lista aprovada. Então, se isso for verdadeiro, eu adiciono dentro da lista aprovados o nome maiúsculo daquele aluno. E no final, eu devolvo como resposta do meu procedimento aqui a lista de aprovados. Então, a gente está um pouquinho melhor em termos de expressividade. Então, vantagens, o programa é dividido em blocos lógicos. Cada um tem sua função e você, se for um bom programador, você consegue deixar isso organizado de maneira que só de olhar o nome da função ou os parâmetros que ela recebe, a gente já tem uma ideia do que está acontecendo ali dentro. Como um ponto forte também, a gente tem o estímulo de variáveis locais pertencente a cada bloco lógico. Então, a gente não tem aquele espalhamento de variáveis onde todos podem acessar qualquer coisa. A gente tinha no paradigma anterior. Mas ele ainda tem algumas limitações quanto à limitação do que pode ser acessado por quem, né? Então, ele não evita que certas informações sejam utilizadas fora do contexto e ainda trabalha usando mudança de estados, o que pode levar a bugs principalmente em ambientes onde tem concorrência ou paralelismo. A gente vai falar mais sobre isso durante o curso e é um dos pontos principais da linha de programação funcional. Você não usa a mudança de estados. Aí, numa próxima evolução, apareceu a orientação a objetos, né? Onde a gente começa a ter mais um nível de separação, mais um nível de encapsulamento em classes. Cada uma tem seus próprios estados, cada um tem o seu próprio comportamento definido por métodos. Esses não são compartilhados. Um objeto, para se comunicar com o outro, ele não usa, ou deveria não usar, ele deveria evitar, pelo menos, variáveis globais. E algumas linguagens, como o Smalltalk, por exemplo, usam até o termo troca de mensagens. Os objetos trocam mensagens entre si. Enquanto algumas outras linguagens, por exemplo, o C++ ou Java, a gente fala de chamadas ou invocações de métodos ou funções. Os métodos, em geral, são divididos em instância, ou classe, ou métodos de instância, ou estáticos, que são métodos que são comuns a todos os objetos de uma única classe. Então, por exemplo, se você tem uma classe que apresenta pessoas, você tem coisas que são comuns a todas as pessoas, e você tem coisas que são específicas de uma pessoa. Por exemplo, a função nome, devolve um nome específico de uma pessoa. Agora, se você perguntar que características uma pessoa tem, se ela tem nome, endereço, tal, 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 isso é algo que é comum a todas as pessoas que você está modelando, e isso, tipicamente, acaba caindo no método de classe, ou no método estático, dependendo da linguagem, tem esse comportamento diferente. Então, como é que fica aquele nosso exemplo de aprovados? Então, tipicamente, a gente poderia, por exemplo, criar uma classe de aprovados que contivesse uma lista de aprovados. A gente cria uma lista, um objeto da classe aprovados, usando um construtor, por exemplo. Aqui a gente está com uma linguagem semelhante à Java, essa sintaxe é parecida com Java. A gente teria aqui uma função que adiciona um aluno, então, ela adiciona um aluno, se um aluno tiver nota maior do que 5, ele está aprovado. Então, adiciona esse cara para a lista, que está aqui, restrita, e só essa própria classe tem acesso. É isso que essa palavra reservada private aqui quer dizer, que é privada a essa própria classe. E se a gente quer pegar a lista de aprovados, a gente tem aqui também um método, uma função, que devolve a lista de aprovados em ordem. Então, orientação objeto tem umas vantagens também. Ela encapsula o que a gente já tinha antes de uma maneira bem mais segura, bem mais estruturada. Talvez eu não deveria se usar a palavra estruturada para não confundir com outro paradigma, né? Então, ela estrutura, ela organiza o nosso código de uma maneira bem mais concisa e segura, de modo que a gente consiga reutilizar o código tendo a certeza de que quem faz acessos é quem deveria estar tendo os acessos. Ela evita o uso de variáveis globais, inibe os indivíduos de trechos de código, mas não são todos os problemas que podem ser facilmente ou naturalmente modelados como objetos. A composição de funções, em um paradigma orientado a objetos, é feita através de herança, o que pode bagunçar um pouco o fluxo do lógico do código, tanto é que existem design patterns, por exemplo, que fala sobre delegação para que você faça a composição de uma maneira um pouco mais organizada. Tem um uso pesado de estados mutáveis, e por isso é, em geral, difícil de paralisar. Notem que tem uma nota de rodapé aqui, e a gente fala em difícil de paralisar, mas, sendo justo, isso é um ponto um tanto controverso, porque a orientação a objetos surgiu, na verdade, em uma linguagem bem antiga chamada símula. E a símula foi criada justamente para fazer concorrência, não paralisação, concorrência, em ambientes computacionais. Então, para deixar um pouco mais claro o que a gente quer dizer com isso aqui, nesse contexto, a gente está se referindo às condições de corrida que são inerentes à programação orientada a objetos. O que são condições de corridas? Quando você tem duas linhas simultâneas de código que estão executando e que estão tentando acessar o mesmo recurso simultaneamente. Isso não existe no contexto de linguagens funcionais, existe no contexto de programação orientada a objetos, por exemplo. Bom, indo para outros paradigmas, a gente tem o paradigma declarativo. E o fluxo lógico é implícito, ou seja, a gente não fala como as coisas devem ser feitas, a gente diz apenas o que a gente deseja como resultado. Então, a gente tem uma separação bem clara do que e do como. Igual a gente de alto níveis que nos permitem fazer isso, existem aos montes, talvez a mais famosa seja o SQL. Então, para aquele nosso exemplo original, a gente quer listar todos os alunos que foram aprovados em ordem, em SQL ficaria algo como isso, né? Quero todos os alunos com a nota que seja maior ou igual a 5, ordenados por nome, e eu quero essa resposta do nome, todos os nomes em maiúsculo. Então, olha só, aqui eu não estou falando em momento nenhum como o computador deve fazer essa consulta, como ele deve devolver esses resultados. Eu estou falando que eu quero o resultado que tenha essas características, né? Então, já há um distanciamento de como o hardware vai rodar essa consulta para a gente. E outros exemplos tem de linguagem declarativa, a gente tem, por exemplo, o VHDL, que é a linguagem de descrição de hardware. Quem já fez circuitos, ou melhor, sistemas digitais, e já aprendeu um pouco de VHDL, sabe que VHDL é uma linguagem declarativa. Então, não descreve como o circuito vai ser feito, você só descreve o que você quer que o circuito faça, ou o formato do circuito, melhor dizendo, né? E automaticamente o circuito é gerado para você. Vantagens do paradigma declarativo? Bom, a gente usa uma linguagem específica para o domínio da aplicação, mais conhecido como DSL, e o nosso poder de expressividade é muito alto, maior do que os outros paradigmas até. Como nos estados, a gente minimiza o número de bugs que estão devidos à alteração de estado, mas, como é uma linguagem específica para uma aplicação, existe uma limitação bem forte quanto ao que você pode fazer a algo que foge ao propósito original daquela linguagem. Então, as linguagens não são tão gerais quanto as outras que a gente tinha antes, né? E por ela ser uma linguagem que é declarativa, a gente não fala como o processador, como o computador vai fazer aquela execução, a gente pode ter alguns problemas de desempenho dependendo da situação. O paradigma lógico especifica apenas fatos e regras de inferência, né? Então, o objetivo do programa, que seria o retorno, que seria o nosso resultado, o que a gente deseja, é em forma de pergunta. Nós perguntamos para o computador sobre uma afirmação e ele, baseado nos fatos e nas regras de inferência, devolve para a gente. Então, por exemplo, o nosso exemplo ficaria com essa cara, né? Um aluno X é aprovado e a nota de X for maior ou igual a 5. O presidente disse um fato. Essa aqui é um fato. E qual que é a pergunta? Bom, a pergunta que a gente faz nesse caso é eu quero, em ordem, todos os alunos que estejam aprovados e você me coloca isso como resposta nos aprovados aqui, né? Então, qual que são as vantagens? Nesse caso, o computador constrói para a gente o programa, baseado nos fatos lógicos. É muito fácil provar que o programa está correto, porque você definiu ali os fatos e as regras de inferência, então você consegue provar se o seu programa está correto ou não, dada a especificação. Então, mais algoritmos mais complexos pode ser difícil de expressar dessa maneira e, geralmente, a execução é bem mais lenta para operações matemáticas do que quando comparado com os outros paradigmas, né? E, finalmente, o paradigma funcional, que é o que a gente vai se concentrar nesse curso, ele é baseado no cálculo lambda e, basicamente, os programas são composições de funções. Não utiliza estados e é um paradigma declarativo. Como que o nosso exemplo ficaria em um paradigma funcional, ele teria essa cara aqui. Então, eu quero uma lista ordenada, um nome de todos os alunos, onde o aluno é retirado da lista de alunos, se a nota do aluno for maior ou igual a 5. Então, a gente tem aqui o nosso resultado. Aqui, acho que talvez falta uma chamadinha aqui de função, né? Dizendo que a gente quer o upper, né? Ou seja, o nome do aluno em letras maiúsculas, né? A gente colocaria aqui um upper, nome de aluno. Então, essa, ficaria com essa a cara. Bom, vantagens. A expressividade é muito próxima de linguagens declarativas puras, mas ela não tem as mesmas limitações por não ser uma DSL. Não existe estado e mutabilidade. A gente vai ver com mais detalhes o que significa isso daqui a pouquinho, mas isso reduz a quantidade de bugs. A gente não trabalha com estados, a gente trabalha com composição de funções. Aí vem algumas outras perguntas, né? Como fazer algo útil em estados? Porque efetivamente, a máquina que a gente está trabalhando é uma máquina que trabalha em estados. A gente muda o estado da memória para chegar no resultado, né? Como que você faz algo útil com isso? Nem sempre isso é tão simples. A gente vai ver durante o curso como que a gente resolve esse problema. Uma outra dificuldade que, essa é principalmente não para quem está programando, mas para quem programa os ambientes de execução de linguagens funcionais, é que a ausência de mutabilidade nos elementos que você está trabalhando dentro da linguagem dificulta bastante o gerenciamento de memória. e aumenta consideravelmente o uso do garbage collector. Então, enquanto em linguagens por entradas de objetos, mais modernos, por exemplo, como Rust, a gente não usa o controle explícito da memória, como, por exemplo, em C, onde a gente tem que alocar e desalocar a memória manualmente. A gente não usa algo como Java, que faz a coleta de lixo, o garbage collection automaticamente, ou como Java, como Python. Linguagens como Rust estão indo para um gerenciamento automático de memória sem a coleta de lixo, em linguagens funcionais, por enquanto, a gente tem como única alternativa a coleta de lixo automática. Então, ambientes altamente otimizados, como, por exemplo, o do Haskell, já tem uma série de medidas que eles fazem para evitar que os dados caiam dentro do garbage collector, né? Vou falar um pouquinho sobre essas otimizações mais para frente, mais para o final do curso. Mas é algo que precisa ser levado em consideração do paradigma funcional. Legal? Então, nesse vídeo a gente para por aqui, no próximo vídeo a gente vai falar mais especificamente com mais detalhes do paradigma funcional, com alguns exemplos de código, que é o paradigma principal que a gente vai seguir dentro da disciplina. Até lá! Tchau!